Fala galera, estamos aqui mais uma vez no canal Quero Treinar, onde hoje irei mostrar para vocês como se faz abdômen, como se define o abdômen como uma bexiga. É aquela mesma bexiga que vocês encontram em festas de aniversário, perdão, é aquela festa de aniversário que tem a bexiga lá em cima, você vai lá e olha para um lado, olha para o outro e estoura aquela bexiga e sai um monte de criança correndo para cima, para baixo, outra pulando, ônibus e etc e tal. Enfim, brincadeiras à parte, mas quem não fez essa brincadeira pode fazer, gente, muito legal ver o desespero daquela criançada correndo para cima e para baixo. Enfim, vamos ao que interessa. Gente, dá para vocês trabalharem o abdômen em 3 minutos, dá para vocês fazerem tudo, tanto a parte frontal como a parte oblica do abdômen. De que forma? É o seguinte, eu vou fazer o primeiro exercício, eu vou primeiramente descer um pouquinho essa câmera para que vocês visualizem melhor a hora que eu for fazer o movimento. As duas pernas estão juntas, eu simplesmente vou encher os pulmões o máximo que eu conseguir e simplesmente assoprar a bexiga. Gente, no momento que eu assoprei a bexiga, eu contraí o abdômen ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer mais uma vez para que vocês observem. É coluna reta, em momento algum vocês vão curvar para assoprar. Então, é o seguinte, esvazia a bola, é o tempo de você descansar e fazer mais uma vez. Gente, agora eu vou passar a trabalhar a parte oblica do abdômen, que é a parte lateral. Vocês só vão virar um pouquinho de lado e, ó... Vocês vão trocar, enquanto a bexiga está esvaziando, vocês, ó, viram o outro lado e... Tempo de descanso que vocês têm, gente, é enquanto a bexiga esvazia, tá? Então, ó... Como vocês puderam ver, eu não... Em momento algum, eu curvei o tronco à frente no momento que eu solto o ar, tá? Em que eu encho a bexiga. Mas vocês podem fazer isso também, que vocês acabaram trabalhando um pouquinho mais. Mas eu prefiro fazer o quê? Comece com a coluna reta e assoprando, enchendo a bexiga e contraindo, que isso serve também como um pequeno... Um pré-aquecimento da musculatura do abdômen. Para depois vocês fazerem curvar o tronco, como eu vou fazer aqui agora. Então, a posição é a mesma, eu estou a única referência que eu vou virar um pouquinho de lado, tá? E simplesmente entre os pulmões e... Eu curvei o corpo enquanto eu assoprava, tá, gente? Então, eu vou virar para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. E vocês podem estar alterando, primeiro um, depois o outro, ó. Esvazia, vai virando para o outro lado. E vocês podem acelerar também o processo, gente, ó. Aí, esvazia, esvazia, esvazia. Não dá tempo dela esvaziar toda. Então, antes dela esvaziar toda, vocês estão sempre fazendo um e o outro, tá, gente? Galera, espero que tenha sido válida essa dica para vocês que trabalharem com a bexiga. Aos poucos, vocês vão pegando aí intimidade com a bexiga, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, dá um joinha. Se não gostou, clica no joinha para baixo. Mas eu sei que vocês gostaram, então clica aqui. Por mais que você não gostou, você clica no joinha para cima. E não se esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos que estarei para eu postar, tá, gente? Um abraço, até a próxima e um bom treino, galera! Um abraço, até a próxima e um bom treino.